Porque, afinal de contas, ontem a gente teve o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Ituano. Uma grande partida, Palmeiras jogando em casa, mais uma vez um mando de jogo nos seus domínios. E a equipe do Ituano tentou, de todas as formas, segurar aí, numa pressão muito grande, o Palmeiras, fazendo uma grande retranca, mas não foi feliz, porque a equipe do Alviverde conseguiu marcar com o Murilo o gol da vitória, que deu, portanto, a classificação para a grande final, que a equipe fará, provavelmente, contra, eu vou chutar aqui, a equipe do Bragantino. Água Santa e Bragantino jogam daqui a pouco, viu? Mas eu chuto que o Bragantino possa ser o grande finalista, se bem que o Água Santa está jogando um bolão também, né, Samuel? É, eu tenho minhas dúvidas, né? Mas eu também vou torcer para o Bragantino. Mas eu não duvido que o Água Santa também barre aí a equipe do Bragantino, não. Justamente. Os comentaristas esportivos ao redor do país apontam que se o Bragantino for a final, pode complicar a vida do Palmeiras, viu? É um clube que está bem estruturado com o seu futebol em dia, para fazer frente para a atual equipe do Palmeiras. Tem alguns desfalques, mudou em relação um pouco ao ano passado, né, Samuel? E tem tido algumas dificuldades, inclusive o jogo de ontem, o jogo contra o San Bernardo, por exemplo, na quarta de final, o Palmeiras sofreu bastante. Vamos ver como vai ser se o Bragantino passa, se o Água Santa passa e como é que vai ser essa final. A final em dois jogos, viu, Samuel? Jogo de ida e jogo de volta. Pois é. E a equipe do Bragantino vem sendo coroada pelo trabalho de planejamento e investimento feito nos últimos anos, né? Exatamente, exatamente.